Música Aqui na Casa Aspen, um grande destaque deste projeto é este lote, que é uma área de preservação muito bacana, cheia de animais silvestres, um lugar muito especial e dessa forma a gente quis fazer este projeto bem fechado para frente do lote, dando toda a privacidade que os clientes precisavam e ao mesmo tempo abrindo o projeto para essa área de preservação que é muito legal e pega um sol maravilhoso de final de tarde. Então os principais ambientes da casa, como a área social e os quartos, as suítes, estão todos virados para essa área de preservação. Dessa forma a gente conseguiu que a fachada principal da casa fosse a fachada de trás. Música Uma questão muito interessante deste projeto é o hall de entrada. Queríamos muita luz natural, mas ao mesmo tempo que também tivesse essa questão de privacidade e que fosse um hall que ligasse os três andares da casa, desde o subsolo, a entrada da garagem, a área social e os quartos, a parte íntima. Então dessa forma criamos uma escada linear toda em madeira, com uma grande zenital e uma área que mescla a pedra natural, um concreto aparente e também uma parede verde muito bacana. A ideia foi termos uma sala linear, onde a gente tem uma sala de TV e lareira e uma área gourmet, uma outra lareira, uma adega super legal e a parrídia que é o centro da casa, ela aparece tanto aqui no primeiro pavimento, onde a gente tem o principal gourmet, tem uma parrídia externa, sempre com a materialidade da casa, a presença da madeira natural, da pedra e do concreto. E essas duas salas, elas escondem as esquadrias dentro das paredes e abre-se para um grande deck de aproximadamente 200 metros quadrados que termina nessa piscina de cascata para a área de preservação. Tínhamos um terreno em declive, chegando nessa área de preservação, então olhando a casa lateralmente a gente tem três pavimentos, sendo o bloco principal em concreto aparente, o intermediário muito mais em pedra e madeira e o último andar muito mais escondido também pela topografia. Então dessa forma a gente consegue ter para a frente da casa, uma casa de dois pavimentos, sendo o principal volume em concreto e para o fundo, dois pavimentos também com destaque para um grande cubo de concreto finalizado com um ripado de madeira que é, na minha modesta opinião, a parte mais legal da casa. A gente quis realmente dessa forma fazer a fachada principal da casa ser a fachada dos fundos. Uma das questões que foi muito discutido com os clientes e era uma referência muito forte era a arquitetura do Uruguai, de Punta del Este, de alguns lugares que juntavam muito a madeira natural com o concreto e a pedra. Então aqui a gente acabou escolhendo uma lâmina de carvalho natural para toda a casa, deixando destaque para muito ripado interno também, com todas as portas escondidas nessa marcenaria. E dessa forma a gente buscou o que a cliente queria mesmo, que era uma casa leve, com bastante madeira, com uma cara de serra moderna, com uma junção da pedra natural, bem clara, com uma madeira clara, com tons mais neutros e dessa forma realmente uma casa aconchegante e ao mesmo tempo leve. Separar a suíte master dos outros quartos, então a suíte fica numa área mais reservada e os outros três quartos então separados, divididos por esse grande hall de entrada e corredor. Mas da mesma forma, a grande varanda do fundo faz a união desses quartos, já que os dois quartos que estão para o fundo também são dos filhos e do casal, a ideia de uma grande varanda contemplando essa área nobre, que é a nossa área de preservação, faz a união desses espaços de uma forma ou outra. Essa casa foi pensada para ser uma casa de fim de semana, então não era a ideia que os quartos fossem muito grandes, a gente deu muito mais ênfase para a área social da casa. Porém a suíte master tem um pequeno closet separado e a cama funciona numa espécie de ilha, ela está solta no meio do quarto, virada para a principal área do projeto, que é a nossa área de preservação, e ainda tem uma espécie de escritório que faz esse acabamento atrás da cama, já serve como cabeceira. Tudo isso também buscando a tonalidade do piso de madeira, as paredes de madeira, essa leveza, grandes esquadrias. Então a suíte master, mesmo não sendo uma suíte muito grande, ela acaba segregando em vários ambientes que juntos acabam realmente sendo um espaço muito nobre na casa. Falando sobre o mobiliário da casa, a gente acabou buscando muito o uso da madeira, como era já destaque na marcenaria e em outros detalhes. Porém, no deck temos todo o mobiliário em grápia, que é a mesma madeira do próprio deck, então isso através de tons de madeira clara, juntamente com os tecidos também em tons claros, acaba fazendo esse acabamento para a casa, que era a necessidade que a gente queria. Uma casa leve, aconchegante e toda mais monocromática. Então, destaque muito grande para várias peças assinadas, das cadeiras, da mesa, poltronas, sofás muito bacanas, detalhes como as coifas também, muito diferentes, parrídia, própria adega. Então, nessa casa, a gente teve a oportunidade realmente de trabalhar com o mobiliário assinado, vários detalhes que ainda levam o nível da casa para um patamar ainda mais alto. Uma questão muito importante quando se fala de casas de alto padrão é a junção de todos os profissionais e de todas as questões que envolvem uma casa desse porte. Então, aqui a gente tem realmente um projeto muito legal, que contemplou todas as necessidades do cliente, mas a gente só consegue um resultado como a gente teve aqui na Casa Aspera, juntamente com várias questões, principalmente uma boa construtora, uma mão de obra muito boa, um acompanhamento de obra e técnico muito bom para que todos os detalhes realmente que foram pensados sejam executados. A arquitetura funciona muito bem quando se tem bom projeto com bons fornecedores, então, uma esquadria de altíssima qualidade, os ripados de altíssima qualidade, um marceneiro muito bom que possa fazer um deck onde ao longo do tempo ele vai permanecer sendo um deck muito bonito, com pouca manutenção, detalhes de móveis assinados, adega, lareiras de alto desempenho, então todos esses detalhes. Aquecimento da casa, que é muito legal também, com piso aquecido, calefação, sistema de som. Quando se trabalha realmente uma casa desse padrão, a gente precisa pensar do projeto à execução, passando por paisagismo, sistema da piscina, sistemas de som, sistemas de aquecimento, e a gente só consegue resultados como o desta casa através de uma parceria muito grande entre a equipe de arquitetura e os fornecedores envolvidos num projeto desse tamanho. O nosso grande objetivo através da arquitetura é auxiliar os clientes a fazer essa transição de um terreno cru, vazio, para uma casa completa. Então, isso é o que nos move, chegar num objetivo que é entregar para os felizes proprietários uma casa muito bonita e muito funcional, que tenha a identidade da arquitetura, que é muito importante, a gente sempre acha muito legal quando os clientes escolhem um arquiteto através do seu traço, mas também é muito bacana que a gente, através da arquitetura, faça a união das necessidades de cada cliente e receba lá no fim um projeto que é realmente individualizado e que tenha as características da família que vai usar. Então, é muito especial para a gente que a gente consiga realmente transmitir a ideia do cliente num objeto final, que é uma casa linda, maravilhosa, num ambiente lindo. E a gente tem os dois lados, a felicidade do cliente em ter uma casa muito bacana e a felicidade da equipe da Mairesse também de ter a oportunidade de trabalhar com projetos muito especiais, assim como é esse. Música 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 Música